Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora, sou professora de língua portuguesa e a aula de hoje é para o nono ano. Os assuntos que vamos ver hoje é orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas adjetivas. Vamos relembrar o que vimos nas aulas passadas sobre orações subordinadas. Vimos que uma oração subordinada pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. As orações subordinadas vão exercer uma função sintática de dependência em relação à oração principal. Diferente das orações coordenadas que vimos nas primeiras aulas, que elas não vão exercer essa dependência sintática em relação à oração principal. Já no caso das subordinadas, elas vão exercer dependência sintática. Vimos que as substantivas vão ter valor de substantivo e elas vão ser compostas por subordinação, período composto por subordinação, que é composto por uma oração principal, mas uma oração subordinada. No caso do período, pode ser composto por coordenação ou subordinação, que já vimos. Quando é composto por coordenação, as orações possuem uma independência estrutural. Não tem, no caso, dependência sintática. Podendo vir separadamente, sem prejuízo. Já no período composto por subordinação, as orações são dependentes entre si, por meio de suas estruturas. Então, uma oração sem a outra, elas não vão ter sentido em relação à oração subordinada. As orações subordinadas vão exercer uma função sintática em relação à outra oração, chamada oração principal, e que pede complemento. A oração subordinada, ela sempre vai exercer uma função sintática, seja de objeto direto, seja de predicativo, seja de aposto, seja de complemento nominal. Por isso, ela é dependente da oração principal. Dependendo da função sintática que elas vão exercer, elas podem ser adjetivas, substantivas e adverbiais. Vimos que sintaticamente, as subordinadas substantivas exercem a função de substantivo. Agora, nós já vamos ver as orações subordinadas adverbiais, que é diferente das orações subordinadas substantivas, porque elas já vão exercer a função de adverbio. Uma oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo, da oração principal. A oração subordinada adverbial causal vai indicar uma circunstância de causa. Sempre quando a gente estuda adverbio, a gente sabe que tem um adverbio de causa, de finalidade, de proporção. A mesma coisa vai ser aqui nas orações subordinadas. A diferença é que ela vai exercer uma função sintática. Como, por exemplo, nós temos A causa de eu ter sido aprovada, que está na oração principal, foi eu ter estudado. Então, porque estudei a oração subordinada exercendo função de causalidade. As principais conjunções e locuções das orações causais são Que, pois, porque, como, visto, que, uma vez que, já que. Temos também as orações subordinadas adverbial condicional. Elas já vão exercer a função de condição. Já é uma função, já vão ter um, passar uma ideia, exprimir um significado de condição. No caso, elas vão constituir um obstáculo, uma condição. É iniciada por uma conjunção subordinativa condicional ou por uma locução. Um exemplo, contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Temos a oração principal, lembrando que nem sempre, como a gente viu, com relação à ordem inversa, nem sempre a oração principal vem primeiro. Ela pode vir depois também da oração subordinada ou da oração secundária. As ordens não vão alterar o sentido ou significado da frase. No caso aqui, temos Contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Ou seja, a condição para você ter um futuro brilhante é que se esforce. Então, contanto que se esforce, vai ter a função de condição. Por isso, ela é um adverbial condicional. As principais conjunções e locuções que nós vamos ter nas adverbiais condicionais são Se, a menos que, desde que, caso, contanto que. Na maioria das vezes, nós encontramos o se, que é aquela partícula passivadora de dúvida. No caso, outro exemplo, temos Caso você se case, convide-me para a festa. Ou seja, a condição de você me convidar para a festa é que você se case. Então, ela vai ter a função de condição. Então, por isso, é adverbial condicional. As orações subordinadas adverbiais comparativas vão funcionar como um adjunto adverbial de comparação. Vai ser sempre iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. As conjunções são Mais que, menos que, quanto, como. Como um exemplo que temos aqui. Mateus era mais esforçado que o irmão. Temos a oração principal. Mateus era. Mais que, esforçado que o irmão. Oração subordinada adverbial de comparação. Comparando sempre a oração principal da oração subordinada. Nas orações subordinadas adverbiais concessivas, ela vai funcionar como um adjunto adverbial de concessão. É iniciada por uma conjunção subordinativa concessiva ou por uma locução. Essas conjunções são Embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que e ainda que. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Por que ela é concessiva? Por quê? Para todos terem se retirado, deveriam ter terminado a prova. Mas, apesar de não terem terminado a prova, se retiraram. Então, dá a ideia de concessão. E vai exercer a função de concessão. Por isso que é um adverbial concessiva. A oração subordinada adverbial consecutiva. Vai funcionar como um adjunto adverbial de consequência. É iniciada pela conjunção subordinativa consecutiva que. Na oração principal, normalmente, vai surgir um adverbio de intensidade. Tal, tanto, tamanho. Conjunções. Tão que, tanto que, tamanho que. No caso do exemplo aqui. Ele fala tão alto que não precisa do microfone. No caso, ele fala tão alto a oração principal que não precisa do microfone. Tão alto que. Nós temos aí, no caso, uma oração adverbial de consequência. A consequência dele falar tão alto é ele não precisar do microfone. Por isso, a função de consequência. As orações subordinadas adverbiais temporais é iniciada por uma conjunção substantiva temporal. Ou por uma locução. Que são elas quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que e mal. Um exemplo nós temos. Fico triste sempre que vou à casa de juvenil. Esse sempre que dá uma ideia de tempo. Então, por isso, ela vai exercer essa função de adjunto adverbial temporal. Porque toda vez que vou à casa de juvenil, fico triste. Então, fico triste a oração principal sempre que vou à casa de juvenil, oração subordinada temporal. Nós temos também as orações subordinadas adverbiais finais. Funciona como uma adjunta adverbial de finalidade. É iniciada por uma conjunção subordinativa final ou por uma locução. Que são elas a fim de que, para que e por que. Sempre ela vai exprimir a ideia de finalidade. Como no exemplo. Ele precisa do microfone para que todos os ouçam. A finalidade dele precisar do microfone é para que todos os ouçam. Então, por isso, ela é um adverbial de finalidade. Porque ela vai ter a função de adjunto adverbial de finalidade. Temos também as orações subordinadas adverbiais proporcional. Funciona como um adjunto adverbial de proporção. É iniciada por uma locução conjuntiva subordinativa proporcional. Que são elas? A proporção que, a medida que, tanto mais. Como um exemplo. A medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Na proporção que o tempo passa, mais experientes ficamos. Então, a oração subordinada vai ter valor de adjunto adverbial de proporção. Porque dá proporcionalidade em relação à oração principal. Agora, nós vamos ver um pouco sobre as orações subordinadas adjetivas. Vimos que as orações subordinadas adverbiais vai exercer a função de adjunto adverbial. Agora, nós vamos ver as orações subordinadas adjetivas. O que são orações subordinadas adjetivas? São orações. São as adjetivas aquelas orações que vão exercer a função de um adjetivo dentro de uma estrutura da oração principal. Elas são sempre iniciadas por um pronome relativo. E servem para caracterizar algum nome que aparece na estrutura da frase. Há dois tipos de oração. Adjetivas, que são as adjetivas rescritivas. E as adjetivas explicativas. Já a oração adjetiva, diferente da oração subordinada adverbial e substantiva, vai exercer uma função apenas de adjetivo. Ela vai ser sempre relacionada ao nome em relação à oração principal. As orações subordinadas adjetivas e restritivas vão funcionar como adjuntos adnominais. E servem para designar algum elemento da frase. Não pode ser isolada por vírgulas. E restringe. Intensifica o substantivo ou pronome ao qual se refere. Ele sempre vai intensificar ou restringir alguma informação ou ideia que esteja sendo passada da oração principal. Em relação ao substantivo ou ao pronome. Um exemplo, você é um dos poucos alunos que eu conheço. Então, eu vou aqui. Que eu conheço, eu estou me referindo a quem? Ao substantivo aluno. Então, eu estou restringindo apenas uma informação em relação ao substantivo. Por isso, ela é chamada de adjetiva, porque ela vai dar valor de adjetivo. E restritiva, porque ela vai restringir alguma informação com relação ao substantivo. Nós temos também, eles são um dos casais que falaram conosco ontem. Ou seja, eu estou restringindo a informação. Não é qualquer casal. São um dos que falaram conosco ontem. Então, essa oração subordinada vai restringir a oração principal, porque ela vai dar uma informação a mais em relação à oração principal. E determinar quem é o substantivo ou o que eu estou falando em relação ao substantivo na oração. As orações subordinadas adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas, diferentes das outras orações subordinadas, elas não vão vir ligadas à oração principal por meio de uma preposição ou de uma conjunção. E sim, de um pronome relativo, que é o que. Esse que aqui já não funciona como preposição ou conjunção, mas como um pronome relativo. No caso das explicativas, que é diferente das restritivas, elas vão vir separadas por vírgulas. São sempre isoladas por vírgulas, servem para adicionar características ao ser que designam. Sua função é explicar, generalizar, ampliar o sentido. A função da explicativa vai ser explicar, generalizar ou ampliar o sentido em relação à oração principal. E sempre virar separada por vírgulas. No caso, temos um exemplo. Meu tio, que era advogado, separado por vírgulas, prestou serviços ao réu. Eu estou explicando, ampliando, especificando quem é o meu tio. Não é qualquer um, é o que era advogado. Então vai ter a função de adjetiva explicativa, porque eu estou explicando o substantivo. Na segunda oração, nós temos eu, que não sou perfeito, já cometi alguns erros graves. Que não sou perfeito, elas são adjetivas explicativas. Está explicando o substantivo, o sujeito da oração em eu. Estou dizendo que não sou qualquer um, eu sou eu, que não sou perfeito. Então eu estou dando uma explicação, uma generalização em relação ao sujeito. Por isso ela também é uma explicativa, adjetiva explicativa. E também separados por vírgulas, que é uma característica da oração adjetiva explicativa. Diferente da oração restritiva, que não vem separados por vírgula. Para a gente fixar o conteúdo, nós vamos fazer agora umas atividades em relação às orações subordinadas. A primeira questão. A opção em que oração subordinada pode ser considerada de verbal condicional é? Letra A, desde que eu vi, me apaixonei. Letra B, desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Letra C, permanecerei aqui, desde que você permaneça. Letra D, diga-me se a proposta lhe interessa. Ou letra E, falou-se em que nos convencesse. Letra A, B, C, D ou E. A letra C, permanecerei aqui, desde que você permaneça. A condição de eu permanecer é que você permaneça. Por isso ela é condicional. Segunda questão. No período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. A segunda oração é letra A, subordinada adverbial causal, subordinada adverbial consecutiva, letra C, subordinada adverbial concessiva, ou letra D, subordinada adverbial comparativa, ou letra E, subordinada adverbial subjetiva. Qual dessas orações subordinadas adverbiais é essa segunda oração? A, B, C, D ou E? É a letra B, adverbial consecutiva, porque vai dar ideia de consequência. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Manuel Bandeira. A letra E é uma subordinada adjetiva restritiva, porque ela está restringindo a informação com relação à subordinada adverbial condicional. O que nós vimos hoje? Hoje nós vimos que existem nove tipos de orações subordinadas adverbiais. Esse tipo de oração age na frase como um adverbio, um adjunto adverbial, modificando o sentido de outras orações e ocupando a função de um adjunto adverbial. As orações adverbiais são sempre iniciadas por uma conjunção subordinativa, ou uma locução conjuntiva subordinativa. Vimos também que as orações adjetivas são aquelas orações que vão exercer a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Diferente da oração subordinada, a oração adjetiva não vai iniciar com uma conjunção, mas sim com um pronome relativo, que é o pronome relativo que. E a função da adjetiva é sempre se referir ou se relacionar com a primeira oração com o nome, seja um adjetivo ou um substantivo, se referir a este nome e vai restringir se ela for uma oração adjetiva restritiva, ou ela vai explicar, se ela for uma oração adjetiva explicativa. Na explicativa ela vai vir sempre separada entre vírgulas e na restritiva não. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.